48 horas acordado, isso é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso Parque Minas, dizendo pra vocês a H1Z1, é novo lançamento aí da Sony, acho que é Sony, não sei. E eu tô num server aqui que o Zulu, o Zoracle, o Nesta, todo mundo aqui joga, tem os caras botando fogo nos bagulhos ali e tal, já cortaram a árvore, tem gente muito grande já aqui nessa, achei, achei umas pequenas cintas, e tem gente muito grande aqui já nesse server, eu acho que não tem wipe aqui, senão estaria todos ferrados. Vamos comer os Blackberry aqui, pra passar a fome, eu já joguei um pouquinho aqui nesse server, não joguei muito, eu já tô jogando um pouquinho aqui faz um tempinho, e eu não sei fazer nada, a única coisa que eu sei fazer é um arco, e também sei fazer flechas, só isso que eu sei fazer, ó. Eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, só que pra fazer isso, eu preciso de rasgar minha camiseta, eu não quero fazer isso, eu gosto muito da minha camiseta. É uma coisa que eu pretendo não fazer, eu pretendo achar uma camiseta aí de alguém morto no chão. Começou a música, agora ferrou total. Eita. Caraca. Do apocalipse zumbi, já vai bem no cemitério, aí ferrou. Olha essa praia aqui. Olha, já tem gente fazendo casa aqui na cidadezinha. Nossa, tá cheio de barril, né? Vamos nos preparar, né, caso algum zumbi aparecer. Tá uma casinha aqui com a linha enfarpada. Zumbis, ninguém. Vamos ver que tem dentro de cemitério. Tem nada dentro desse carro. Vamos ver que tem dentro desse. Essa rolazinha aqui. Tem nada também. Um grande, nada. Tem alguém andando aqui perto. Eita, porra, player post, que susto. Ai, me assustou ela. Cadê? Bom, achei uma cidade. Acabou. Acabou a música. Era só dentro de cemitério mesmo. Bom, o nome do vídeo ia ser... Procurando Cidade. Mas eu já achei um negócio aqui, então não vai ser mais. Porque eu estava perdido, eu estava procurando cidade faz tempo já. Acabei achando isso aqui, mas isso aqui não é bem cidade. Amém. 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 É isso aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. O que tem em você? One Light. Que isso, meu Deus. O que você tem? Bala. Bala é bom. Oito balas. O que é isso? Pacote de açúcar. É bom para cada carinha ficar doidão. Grande caixa. Bom, aqui é TVE. Não tem perigo dessa carinha. Vou tentar matar. É TVE. Falca aqui. Desgrama. O que é isso? E aí, pô. O que tem aqui? Kinect. O que dá para fazer um T? Nem que eu podia achar uma arma aqui, né? Nem que eu podia achar uma arma aqui, né? Nem que eu podia achar uma arma aqui, né? Acho que é bem difícil. Os lutes ainda não estão bons aqui nesse jogo. Avançados recentemente. E droga, tem nada. Hum, neném. Tá, peraí. Você vai embora. Vou pegar você. Vou colocar você aqui. Não, não tem espaço. Charcoal. 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 Hum, que belezinha, hein? Print Coff. Lighter. E um Picked Sucker. Aí, quem falou que ia achar? Só que ela precisa de uma reparação. Uma paradinha, né? Precisa de uma reparação. Que ela tá... Quebradinha. É... Não vou saber se vocês estão chegando bem aí. Porque tá escuro. Tá bem de noite aqui. Bem de noite não, né? Tá escurecendo. Até aqui tem uma lanterninha aqui pra... Que isso melhora aí. Aqui no render do Sony Vegas ele fica um pouquinho mais escuro. Mas tá susto. Vamos ver, né? Aqui. Um jogador Zumbi. Olha o Player zumbi. Playz player tentando se matar no PVR. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Acerta aí, bocasão. Eeeh... Olha o outro de capacete. Acho que o capacete de moto doidão. Vambora aqui. Os cara tava vindo ali, então vou pra aqui mesmo, não tem problema não. Os cara já tão construindo na frente da... Vindo da... Estrada aqui. Opa, mais direito com ele. Vem aqui, tem nada... Os cara já devem ter olhado isso aqui mil vezes. Ah, Scrapcoat. Isso, eu preciso disso. Boa. Preciso de Scrapcoat. Que que é aquilo? É um zumbi. Vamos matar aquele zumbi lá. Vamos matar o zumbi. Zumbi. Quem aqui, zumbi? Tô gostando de você, zumbi. Nem imagina. Uh, neném. Só uma. Será que vai tá escuro? Flapcoat. Ah, obrigado. Espero que não venha mais zumbi. Ah, seu zumbi, seu filho da mãe. Vai ficar muito de noite. Muito escuro no... Na... Na... Na rendemização. Uma casa. Uma casa. O cara construiu uma casa tão inútil dentro da arma. Meu Deus. Gente inútil. Opa, mais um. Que a gente tá nem a bala. Puxa, não dá pra ver pra não. Que bosta, hein? Ficou travado? Nossa, desperdicei três balas. Um zumbi que sonho. Que você filhão? Que você me mandou só. Que bosta? Que bosta? É que você tá achando que eu vou te matar filhão. Esqueceu que isso aqui é... PV? Que é? Que bosta? Zumbi, o zumbi, o zumbi, o zumbi? Eu sou foda! Eu sou foda! Eu sou foda! Eu sou foda! Eu sei como é que faz, né? Beleza! Tem esse aqui! Beleza! Metal Door! Scrap! Ok! Obrigado, meu amigo! Vamos embora agora! Vou colocar uma faquinha! Vou pegar isso aqui! Agora estamos armados! Pode vir! Criança! Criança! Estamos armados agora! O que que tem aqui? Bom, galera! É... Pra quem compra o jogo aí na Steam! Pagando aí os seus... Os seus... Como é que é? Os seus 36 reais lá aqui! 37, né? 3x99! Quem paga esse jogo ganha esse aqui, ó! Então é 3 ticket event! É... Nada de airdrops! Tem que comprar! É... Tem que comprar uma skin de capacete! Mas tem que... Achar o capacete! Pra você usar essa skin! Achar um capacete! Não é... Não é fácil não! Vambora aqui então! De novo farmando! O cara tá tentando... O cara tá tentando... Deve tá trazendo um zumbi aqui! Tentar matar! Ah... Eu acho que eu não vou achar nada aqui não! Eu vou ficando por aqui! É... Vai deixando seu like! Eu acho que eu não vou achar nada aqui não! Eu vou ficando por aqui! É... Vai deixando seu like! Compartilhando esse vídeo aqui! A faixa... A faixa Brent! 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 Eu vou ficando por aqui! Até a próxima! Valeu! E... Tchau!